A minha doce viz faz quando canto O dia a dia você é um desafio O tempo que passa vazio A morte se faz sem amor Você quando lê tudo com nada Minha vida sempre é uma frata De saudade e de sabor É por isso que eu canto amor 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 Tanto faz, não quero é viver O meu sofrer vai se acabar Talvez um dia, uma alegria Comece mais a passar lá A minha doce viz faz quando canto Por isso o problema mudando Será somente cantar Toda a tristeza que faz em teu peito É de mim pra o direito E sou que pra não chorar O dia a dia você é um desafio O tempo que passa vazio A morte se faz sem amor Você quando lê tudo com nada Mas vai me dar sempre uma fada E saudade e de sabor É por isso que eu canto amor 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 Tanto faz, não quero é viver O meu sofrer vai se acabar Talvez um dia, uma alegria Todo esse mal se apagará É por isso que eu canto amor 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 É por isso que eu canto amor